Música Temos uns minutinhos, alguém quer? Oi, boa tarde, sou Adriano. Bom, primeiro eu queria perguntar para você, primeira palestrante, perdão, não sei o nome, é que eu percebi assim, que na pesquisa com as crianças, uma coisa que era para definir as crianças, acaba mostrando que é uma coisa muito mais ampla e definindo muito mais o adulto. Aí eu queria saber quando é que o pesquisador sabe que tem que mudar o foco e parar de pesquisar a criança, pesquisar o adulto, pesquisar o pesquisador, o educador. E eu queria também perguntar, assim que a parte de uma coisa tão, assim, tão brilhante que nem uma criança, vai para um adolescente com uma coisa tão conturbada, né? A mudança da criança para o adolescente é muito... E que papel que a escola tem nisso aí de manter a criança, manter o adolescente no rumo, né? Vamos dizer assim, nessa caminhada. Eu fiquei pensando no que, Beatriz, você disse sobre os adolescentes que parecem não ter, vislumbrar o seu futuro, né? E, às vezes, na escola, pelas experiências que eu tive com eles, me parece, às vezes, que eles sabem exatamente uma face que é determinante na vida que eles vivem, né? Que, apesar de todos os esforços que eles vão despender na escola, despender na escola, é o futuro que a escola promete, que a educação promete, isso não vai se realizar. Então, acho que isso é um conflito que nós, educadores, na escola, enfrentamos junto com muito do que... dos conflitos deles, né? E que são nossos também. Também outras experiências... Vou contar só mais uma cena de como eles querem ser reconhecidos. Seja pela violência, né? De falar que, ah, estou cumprindo uma medida sócio-educativa, porque estou puxando um latrocínio, ou que tenho todas as roupas, né? Tênis de marca, roupa de marca, porque minha mãe dá o Bolsa Família para que eu compre tudo o que eu quero. E a justificativa da mãe, que é melhor assim antes que ela roube. São muitos conflitos que são deles e nossos, na escola, e que têm criado uma convivência tensa, difícil, que vão muito além do que pensamos, vão muito além das questões de currículo, conteúdos, porque tem esses conteúdos humanos que trazem tensões, que tensionam o nosso existir dentro da escola, de todos, né? Então, queria um comentário seu, uma reflexão. Boa tarde. Meu nome é Ana Carolina. Queria agradecer pela palestra. Foi ótima. Queria perguntar... É Beatriz, é isso? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa busca da adolescente pelo corpo ideal, e falasse um pouco de bulimia, anorexia. E eu queria saber que papel a escola pode ter para auxiliar essas adolescentes. Obrigada. Bom, Adriano... Adriano, né? Nossa, essa pergunta, ela é um presente, porque eu acho que ela bota a gente de novo no lugar de responder, afinal, o que a gente está fazendo. Então, o Paulo Freire já foi muito feliz quando disse que não adianta querer ensinar se a gente não estiver disposto a aprender. E eu acho que o pesquisador, principalmente no campo das ciências humanas, que é assim, pesquisa-se o humano, portanto, pesquisa-se também a si mesmo. Então, um pesquisador que não tem a abertura de perguntar quem ele é, talvez ele deva esperar um pouquinho em vez de ir perguntar quem é o outro. E uma outra questão que eu acho que é fundamental é que somos constituídos na alteridade. Então, não existe um aluno sem professor, quando nasce a criança, nasce uma mãe, todas essas coisas que a gente repete todo dia, mas que nem sempre a gente dá conta. Eu só acho assim, Adriano, você diz assim, ah, então está tentando definir a criança. A palavra definir, o verbo definir, a gente adoraria conseguir dizer onde começa e onde acaba ser criança. Só que se o humano é uma reinvenção, tem sempre algo para a gente pensar, e é sempre um encontro que não acaba. Então, eu acho que tem um... E por isso não acaba a pesquisa, ainda bem, e a gente tem trabalho aí pela frente. Mas eu acho que tem uma questão que é o não abrir mão do indagar-se. Porque é possível que a gente faça uma pesquisa que ela em dois dias responda. Qual o programa mais visto por crianças? Você fala, o Ibope faz isso, responde. Eu acho que a pergunta é, para quê? que se pergunta. E o que você faz com o que vem? Porque eu acho que a gente, quando pergunta, a gente tem que ter uma responsabilidade com o retorno a essa resposta. Porque senão fica... O diálogo não é uma sequência de perguntas e respostas. É uma implicação. Quando você escolhe a pergunta, você já meio diz quem é o outro. E eu acho que a gente tem tido esforço demais. Tem muita literatura aí tentando dizer o que é a criança. E, às vezes, quando a gente... Você é de que curso ou de que área? Psicologia. Então, eu acho que é legal, a educação tem muito a se criticar, a psicologia tem muito a se criticar, justamente para a gente construir uma psicologia mais humana e uma educação mais humana, dentro do que a gente entende por humano como um plural. Mas eu acho que tem um desafio aí que é pensar que estudar o que nos constitui é o que precisa nos mover. E, às vezes, as três perguntas são diferentes, mas às vezes as três perguntas são sobre a escola e sobre o papel da escola. É certo que a adolescência supõe um passage difícil que quase inevitávelmente há momentos de... Também na infância há sufrimiento, ou seja, na infância não é super ideal, mas na adolescência há algo em isso de assumir riscos que, emigualmente, leva a choques com o mundo, de algum modo. Como pode ajudar a escola em isso, eu acho que, por menos em meu país, a escola media segue sendo igual, eu acho que segue sendo a mesma escola que quando eu ia à escola, que é isso há muitos, muitos, muitos anos. Ou seja, não sei se aqui mudou muito, lá os planos de estudo não têm mudado. Pensemos que os adolescentes hoje... A ver, estudiam coisas que não lhes interessam nada e que a escola, além disso, não é a única fonte de conhecimento. Ou seja, os adolescentes sabem que podem aprender na internet. Por aí, mais fácil que na escola, às vezes. Então, a escola caiu como fonte única de conhecimento. Tem que ter outro papel, porque eu, sinceramente, creio que os meninos, as crianças, os adolescentes, têm que ter distintos lugares, para que a escola sigam sendo um espaço fundamental na vida das crianças e dos adolescentes. Mas parece-se que se tem que replantear seu papel, que não pode ser puramente transmissora de conhecimentos, que tem que, mais bem, ajudar a pensar, ajudar a perguntar-se, ajudar a ir ao mundo com perguntas e com ganas de investigar. Ou seja, que o que seria importante que a escola transmita são as ganas de aprender, mais que a quantidade de conhecimentos. Se entende? Ou seja, hoje em dia, se um quer saber alguma fecha de algo, quer saber quando foi, que sei eu, tal batalha, tal guerra, se mete na internet e o sabe. O que não vai saber é que fazer com isso, com esse dato, a menos que a escola tenha ensinado a ligar essa informação com outras, a desechar, a sacar a informação basura, a informação que nos serve. E, ademais, o que é muito importante é que que os chicos queran aprender, e aí trato de contestar a tua pergunta, ou a de, sim, acho que é a tua, porque eu acho que é certo, a escola faz uma promesa que todos sabemos que não cumpre, não tem que ser transmitido como, como, tem que ir para depois ganhar dinheiro, porque todos sabemos que ir à escola não garantiza ganhar dinheiro, nem a carreira universitária garantiza ganhar dinheiro, aprender não garantiza ganhar dinheiro. Se a escola puder transmitir o placer em aprender, o placer por saber abriria uma outra porta e não estaríamos prometendo algo que não vamos a cumprir. E, em relação à tua pergunta, ao tema do corpo e da escola, eu acho que, a ver, estamos em um mundo de imagens, há uma prevalência absoluta da imagem e os chicos de hoje têm um tipo de pensamento que tem que ver com, como imagens, porém, são muitas vezes como modos fragmentados de pensar, mas, ao mesmo tempo, com múltiples conexões, podem estar fazendo a tarea, fazendo os deveres, ao mesmo tempo que miram a televisão, contestam os mensagens que lhes chegam do celular e veem os mails ou os correos na computadora. Hacem tudo isso juntos, mas depois lhes cuesta ler um livro do começo ao final, se entende? Porque é outro tipo de pensamento. Eu acho que a escola tem que sostener este outro tipo de pensamento, e isto tem que ver com o corpo, porque a prevalência da imagem, tem que ver a que se suponga que todo o mundo, assim como tem que ter o último celular, a última marca, todo este tipo de coisas, tem que ter um corpo perfecto. E, na verdade, de novo, que é um corpo perfecto? Em outras épocas, o corpo perfecto era outra coisa, não era, que eu, a mulher, a mulher delgadíssima, estava mal vista, era muito melhor que fosse um pouco rellenita, digamos, e que tivesse, é uma construção social que a escola tendria que poner em jogo, dizer isto, poner em jogo como construção social, mostrar, porque eu acho que essa é a tarea da escola, não tanto dar quantidade de conhecimentos, mas ensinhar a pensar e a questionar tudo o que vem. Se alguém lhe ensinasse a ler o diário de maneira crítica, ou seja, pensando, se estaria, lhe serviria muito mais para a vida que ter demasiados dados, se entende? Ou seja, me parece que isto é fundamental, ou seja, poder pensar e questionar e não tragarse tudo o que a um lhe dá. Se pudéssemos criar adolescentes que queriam saber e que tenham uma mirada crítica e que podiam desconfiar de tudo o que aparece como saberes e armados seria fantástico. Essa é a nossa tarea também, transmitir isto aos docentes. Tem que trabalhar muito, muito, muito com os professores, muito nas escolas, falar todo o tempo. bom, bom, graças por escutar. Bom, gente, vamos encerrar as nossas atividades. Com certeza, vamos levar muitas caraminholas, questionamentos. Caraminholas é uma gíria que a gente usa aqui para poder pôr nos nossos travesseiros e que, com certeza, como eu tinha falado na abertura, a gente aguarda, tem uma expectativa alta de que mudem-se as práticas. Eu acho que tanto Rita quanto Beatriz nos ajudam nesse sentido. . . .